Sucesso no Brasil, como Casas de Cazuza, por exemplo. Ela foi pra França mostrar o que o Maranhão tem. Os franceses amaram. É a Ana Torres. Ei, Ana! Vem cá! Ai, que linda! Ana! Ai, que absurdo você! Olha aqui como é que eu tô! Foi você que me deu isso tudo? Temos algo em comum. Foi você que me deu isso tudo? Além do amor, de fazer o que a gente ama, né? E essa roupa que é do... Estamos de... Quem é essa roupa? Essa aqui é Rodrigo Raposo, lá de São Luís, do Maranhão. Rodrigo Raposo, lá de São Luís, do Maranhão. Rodrigo Raposo, olha! Medi em Brasil, olha! E Deise Vieira, que eu trouxe pra vocês. Foi que eu vi, fiquei super feliz quando eu vi vocês. Eu tava toda cheia dos meus bandulados. Falei, não, eu vou por, porque eu achei. Então tá lindo, tá lindo. Isso aqui faz um sucesso em Paris. E o meu auditório amou... Não, em Paris, o que eles gostam das coisas brasileiras. Eles adoram. Olha, eu amo gente brasileira que faz sucesso lá, que representa a nossa música, as nossas coisas, as nossas riquezas, não é? E eu achei uma maravilha. É enorme falar do Brasil, como ela comentou, que os franceses, os europeus... Amam! O mundo todo ama o Brasil. Falou que é do Brasil, as pessoas têm uma receptividade enorme. Inclusive, esse trabalho que eu tenho feito do João do Vale, que é genuinamente brasileiro, tá fazendo o maior sucesso lá, mas nós ainda estamos sem gravadora. Oh, meu Deus! E lançando aí... É que sabe o que é? As gravadoras estão atravessando uma fase muito difícil, por causa do negócio da pirataria. É. Ah, pirataria é um inferno. É verdade. Pirataria eletrônica e a pirataria normal. Exato, é. Que as pessoas falam. Você mora em Paris? Eu moro em Paris. Ah, quando eu for... Eu sou casada com um francês. Ah, quando eu for, eu vou te chamar, vou te chamar pra gente conversar, jantar. Encontrei uma pessoa que eu tava vindo de lá e falou, ah, Hebe, maravilhosa. É, eu adoro. Quando eu for, você depois me deixa seu endereço lá? Pode deixar. Quando eu for, a gente vai jantar junto, né? Com o maior prazer do mundo. Vou ter um prazer enorme. Eu também. Exibir você lá. Agora eu vou exibir a Ana Torres pro Brasil. Fiquem babando aí que eu vou babar aqui. Gaiara Gaiara Lá no sertão É um bicho que a boa que nem a leão É um pássaro malvado Tem um pico volteado que nem a avião Cacara Quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cacara Vai fazer sua caçada Cacara Como em pé cobra Queimada Mas quando chega o tempo Da envenada No sertão Não tem mais força Queimada Cacara Mesmo assim Não passa fome Com os morrego Que nasce Na baixada Cacara 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 é malvado Cacara é malvado É palentão É águia de lá do meu sertão O escorrego O escorrego O escorrego Novinho Pode andar Ele puxa No impigo Em pé Mata Cacara 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.